Camilo, você já fazia telemedicina, que você falou que já tinha iniciado, já estava fazendo. E por que você já sabendo fazer, por que você decidiu acabar adquirindo o curso telemedicina hoje? Você acha que até o momento o curso ainda não acabou, a gente está fazendo ainda ele, você está participando, mas você acha que trouxe alguns benefícios para a sua prática? Trouxe alguma coisa a mais para você, além do que você já sabia? Sim, realmente eu posso dizer que quando eu fiz a inscrição no curso, eu já estava num grau mais avançado de conhecimento, mas muita informação eu ainda não sabia. Então, nós tivemos umas aulas interessantes com uma advogada falando sobre os aspectos legais da telemedicina, que existe uma insegurança muito grande dos médicos em geral com essas questões legais. e médicos não conhecem muito bem de lei. Então, aquela aula me ajudou bastante a entender melhor ainda a telemedicina e conseguir ter ainda mais segurança com relação a ela. E sem falar que algumas informações que eu também não tinha conhecimento, acesso a algumas plataformas que eu não sabia, de telemedicina, algumas informações, e sem falar o networking também. Isso é bom. Conversar com outros colegas médicos que têm interesses em comum, isso é muito bom. E realmente eu não me arrependo em nada de estar fazendo o curso. E indico para todo mundo, você sabe que toda vez que você anuncia algo do seu curso, eu reposto, coloco lá nos meus stories, porque é tudo muito mastigado. Está tudo lá, você ganha tempo, o tempo que você poderia estar gastando para buscar as informações, igual eu fiz lá atrás, igual você fez, né, Azul? Também para fazer o curso. Ele vai usar esse tempo para estar com a família, para estar fazendo o hobby dele. Então, é super prático. Eu realmente indico para todos os colegas médicos. E se tivesse que fazer, faria de novo. É, ainda não acabou. Ainda temos mais algumas semanas, né? Sem falar que é super didático. O Azul, você sabe, professor universitário. Então, ele tem toda uma expertise dentro da área da educação. Ele não começou ontem. É um cara super experiente também. Formado há quase 20 anos, né, Azul? É, estou careca de dar aula. Pois é, meu Deus. É isso aí, Camilo. E tu sabe que essa ideia, né, da questão do network, de formar uma rede de médicos que estão interessados nesse assunto, né? Até, né, vou dar o crédito aqui também para a Cristiane, né, que está nos bastidores, sempre apoiando e organizando tudo. E, né, ela falou, olha, é legal a gente fazer um network. E também quem está no curso, né, a gente tem uma área de membros, né, para a pessoa justamente trocar ideias com os outros participantes. E isso vai formando esse conjunto de pessoas que querem fazer telemedicina e daqui vem mais outras e mais outras. A gente vai espalhando. Quanto mais médicos estiverem fazendo, né, o seu atendimento, introduzindo a telemedicina no seu dia a dia, mesmo que na especialidade dele não seja tão possível às vezes, mas ele faz um retorno, ele faz um monitoramento, né? Então, as pessoas vão perdendo, né, esse receio e também vão entendendo que é plenamente possível e que é bom, né? As pessoas vão gostar de fazer. E desde que você começou, né, a utilizar a telemedicina, né, até para hoje, né? Já temos aí mais ou menos um ano e meio, né, da lei, né? E que você vem utilizando. E com o curso também. Você acha que você teve uma evolução e você se sente mais seguro por também ter ganhado mais experiência? Você se sente mais experiente do que... Sim, sinto. Eu sinto uma curva de aprendizado muito grande, inclusive. E segurança é tudo, né? Acho que o médico precisa ter segurança naquilo que ele está fazendo, né? E o curso traz isso, traz essa segurança para o médico, para a gente. E o conhecimento, como eu disse, das leis, das plataformas que podem ser utilizadas, a forma como fazer uma receita eletrônica, como conseguir uma assinatura eletrônica, isso tudo está muito mastigado. Então, eu sinto mesmo uma curva de aprendizado. E eu até queria compartilhar aqui com você, Azrubo, que eu já passei das 100 consultas pela telemedicina, que é um dos marcos do seu curso. Eu dou muito valor ao trabalho multidisciplinar. Quem me conhece sabe o quanto que eu valorizo um trabalho em equipe, trabalhar com a fonoaudióloga, com a terapeuta ocupacional, com a fisioterapeuta, com a psicóloga, porque quem que é o cerne daquilo, quem que está no centro daquilo é o paciente. Então, quanto mais coisas a gente trouxer para o paciente, melhor. E pegando isso como um gancho, a telemedicina tem que ser enxergada dessa forma, como um jeito, um novo jeito de trazer mais apoio, mais assistência para o nosso paciente, para auxiliá-lo. É algo a mais. Não quer dizer que vai substituir. A consulta presencial não vai deixar de existir nunca. E ela é fundamental. Ela é fundamental. A consulta online, ela é só uma ferramenta a mais, só uma forma de permitir com que aquele paciente possa ter acesso a um médico, que às vezes, na região dele, por exemplo, ele não vai ter. Então, quantos neurologistas que tem em Minas Gerais, por exemplo? Quantos neurologistas que tem no Brasil? Quantas cidades que tem em Minas Gerais? Quantas cidades que não têm neurologistas em Minas Gerais? Quantas cidades no Brasil que não têm um neurologista? E as doenças neurológicas, por exemplo, são doenças muito frequentes, muito prevalentes. Então, eu vou permitir que um paciente numa cidade, num estado, numa região remota, tenha acesso aos melhores especialistas, tenha acesso às informações, porque informação é tudo. Às vezes, a consulta não é só passar um remédio. Às vezes, a consulta é uma orientação. Você vai fazer uma orientação para o paciente e tem algumas situações que a pessoa nem sabe que tem realmente necessidade de estar procurando aquela especialidade. Então, eu vejo que o paciente está no centro de tudo. Então, a telemedicina é uma forma de permitir que o paciente tenha acesso ao médico sem restrições, o médico que ela quiser. Claro, tudo que é novo é mais difícil. É compreensível, às vezes, um colega enxergar com certa insegurança o uso da telemedicina e achar que não tem como o paciente ser assistido dessa forma. Mas eu vejo, na minha experiência, cada vez mais que, sim, existe como prestar um bom atendimento para isso. Inclusive, os pacientes têm procurado esse tipo de consulta. Eu fiz uma enquete recente lá no meu Instagram e um número, mais do que 80%, falou que gostaria de ser atendido por telemedicina. Quase 90% gostaria que o médico dela fizesse esse tipo de atendimento. Então, não é algo que está surgindo do médico. É algo que está vindo do paciente também. É uma demanda que o próprio paciente tem. E por que o colega não vai oferecer esse tipo de assistência para eles? Quer dizer, você tem um paciente seu, que já faz o seu acompanhamento. O que há de errado você oferecer uma consulta online? E, na maior parte dos médicos, a gente já faz, de alguma forma, uma telemedicina. Que é aquela consultinha de WhatsApp, aquela orientação de WhatsApp. A gente faz aquilo o tempo todo. só que sem segurança. Já fazia, né? Já fazia, mas com o mínimo de segurança. Porque não tem... A gente, durante o curso, vai vendo isso. Que não existe uma segurança legal tão grande assim nessas orientações para o WhatsApp. Então, nada melhor do que você formalizar aquela consulta através de uma plataforma, com o horário agendado, com um honorário, né? Registro das informações, né? Um texto no final. Orientação, uma precisão, solicitação de exame, um atestado, se for o caso, um relatório. Então, as possibilidades são inúmeras. E eu acho que a telemedicina vai ficar. Passada a pandemia, eu acho improvável que a telemedicina não permaneça no nosso país. Ah, sim. Não, se não permanecer, é um retrocesso muito grande, né? Exato. E a gente já tem números aí de atendimentos que estão sendo levantados, né? 7,5 milhões de atendimentos realizados entre 2020 e 2021. 52 mil médicos já utilizando ferramentas de telemedicina, né? Somos 500 mil médicos quase, né? No Brasil. Então, pelo menos 10%, 12% já utilizam, né? Então, é isso. E as outras profissões também, né? O Luiz estava acompanhando ali no Instagram. Fonoaudiologia, já tem artigos dentro de telefoniologia. É a gente ir aprendendo a lidar com as ferramentas também, né? Na telesaúde, é aquele trabalho adulto. E as informações, as plataformas, só tendem a melhorar cada vez mais. Isso é tudo questão de tempo, mas tem que ter um início. Tudo tem um início. Tudo tem um início.